Olha, no final da tarde de ontem, deram entrada no pronto-socorro da capital, seis pessoas vítimas de um acidente de trânsito na rodovia C40, Vila Acre. O estado de algumas das vítimas era muito grave. A repórter Lenilda Cavalcante acompanhou e vai mostrar. Vamos ver. Olha, exatamente isso. Início da noite de segunda-feira, bastante agitado em frente ao pronto-socorro de Rio Branco. Você vê aí o pátio lotado de viaturas do SAMU. Tudo isso em função de um acidente gravíssimo ocorrido na Vila Acre. São quatro vítimas, todas elas em estado grave, inclusive essa mulher que está grávida. Aí você vê a correria para levar lá ao interior do pronto-socorro. Mais uma viatura encostando nesse momento, trazendo mais uma vítima deste acidente. Lá na frente, mais uma viatura também tentando estacionar para conseguir retirar mais uma vítima. Foram, no total, quatro vítimas desse acidente. Então temos informações ainda precisas de como teria ocorrido. Olha só, foi carro e o quê? Foi o meu filho vindo no carro dele e chocou-se com outro carro. Então aconteceu esse acidente. Meu filho está aí dentro da ambulância e meu neto já saiu com o avô dele. Não sei nem o que aconteceu. Olha só. Aí você vê aí a situação. Um total, portanto, de quatro vítimas nesse acidente grave. Olha só como é que ficou o pátio do pronto-socorro. Como é que ficou aí a situação aqui no pátio do pronto-socorro, estacionado, cheio de viaturas do Saúl, todas elas aí abertas, retirando as vítimas. As viaturas do corpo de bombeiros militares também foram acionadas para o local para fazer a retirada das vítimas que ficaram presas, ferragens. Portanto, a colisão entre dois veículos e quatro vítimas em estado grave, dando entrada aqui no pronto-socorro de Rio Branco. Entre as vítimas, uma mulher grávida. Do pronto-socorro de Rio Branco, Lenilda Cavalcante, para o Gazeta Alerta. O Gazeta Alerta.